E aí galera do YouTube, beleza? Tá assistindo pra vocês galera Primeiro vídeo do canal de Watch Dogs né galera Nenhuma vez eu gravei Watch Dogs E essa é a primeira vez de muitas vezes que eu vou fazer né galera Pro canal, vai tá muito top aí galera E lembrando se não for inscrito, se inscreva lá no canal E deixa o like e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo né galera Bora pro vídeo Esse Watch Dogs aí né galera, que é pro Android Vai tá lançando em breve aí né E se ainda, pra não dar esses bons né galera E meio razoável também, que o jogo vai tá baseado no GTA V né Vai tá mais uma posição no GTA V né galera Vai tá num gráfico muito bom né Como vocês estão vendo aí na tela aí Em breve eu vou deixar um tape aí finalzinho aí Uma música bem massa aí pra vocês verem O jogo também vai tá inspirado no GTA E no estilo de jogo de mundo aberto né galera Você pode atirar, pode andar de moto Só que realmente parece que é GTA V né galera E esse jogo talvez tenha missões também né E aí galera, você pode ter missões né Você pode terminar e faturar uma grana aí né No jogo né E pra comprar veículos né galera Então vocês tem que fazer as missões né E assim vai faturando né galera Então o jogo vai ser bem inspirado em realmente já ter assim E é isso galera Pra do vídeo não se deixar o like Fica com o final aí no clipe aí que vai tá rolando aí né E é isso Se inscreva no canal Deixa o like no vídeo Valeu É nóis E fui Tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau